Pessoal, hoje a explicação do canal é sobre isso aqui, sobre a amarração do piso amadeirado. Qual que é a distância que nós devemos deixar para a amarração do amadeirado? A distância é determinada pela própria fábrica do produto, pessoal. Aqui na caixa, vocês podem ver que o fabricante já determina que no máximo 30% do produto possa ser amarrado. Isso tem uma explicação. O produto amadeirado, pessoal, ele tem uma montuação, ele é côncavo. Então, as duas extremidades do piso são planas, mas o meio do piso é paulado. Então, quanto mais você aproxima do centro do piso, mais você vai chegando nessa parte arqueada. Então, o ideal é chegar aos 30%, porque fica a parte plana das duas partes e você não cria o dente do piso, como vocês podem ver aqui, o piso está assentado com a amarração de 30%, sem nenhuma ondulação no centro. Se vocês forem aproximando 40%, 50%, a parte plana já pega na parte curva e vai começando a criar os dentes. Então, o ideal, pessoal, siga a paginação do fabricante. 30% na amarração do amadeirado é o ideal. Como vocês podem ver aqui, na obra que nós estamos, todo o material foi feito com a amarração de acordo com o fabricante. Nós estamos usando aqui, pessoal, um piso da Embramaco. O curso chamado da Embramaco, ele dá 62 por 20. 20 por 62. Ele pede amarração de 20%. Então, essa peça aqui a gente já cortou. Vou baixar a câmera aqui para vocês entenderem melhor, tá? Tem dois jeitos de fazer isso aqui, pessoal. Vamos lá. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês a peça que foi cortada. Essa peça aqui é a peça que foi cortada. Esse aqui é o pedaço dela que eu tirei, certo? Então, esse aqui é o pedaço menor e esse aqui é o pedaço maior. Esse aqui é o pedaço maior, certo? Essa aqui é uma peça inteira que foi cortada para fazer a amarração. A questão é, por qual peça eu começo a amarração? Pelo pedaço pequeno que eu cortei ou pelo pedaço grande de 80% que ficou para trás? Esse pedaço aqui corresponde a 80% da peça. Esse corresponde a 20%. Então, vamos ver qual fica melhor? Vou colocar essa aqui que é a peça maior da amarração. Bom, vamos lá. Então, aqui, galera, ó. Aqui, esse piso aqui, ó. Tá com 80%. Essa tá inteira. Aqui já começa de novo. Amarração aqui os 20%. Certo? Essa é a primeira sugestão. Bom, a segunda sugestão é essa aqui, ó. Olha como é que fica diferente. Se eu começar com a peça menor, como é que fica diferente? Olha como é que a amarração fica bem diferente, tá vendo? Aqui é os 20%. Aqui é a peça inteira, inteira e inteira. O que vocês preferem? Eu, pessoal, para ser sincero mesmo, eu sempre prefiro começar com um pedaço maior. Aí, você espalha ela por igual. Qual que é o truque? O truque, pessoal, é o seguinte. Coloca um pouquinho na ponta dela aqui, ó. Coloca uma pelotinha aqui. Um pouquinho de massa a mais nas pontas. Um pouquinho mais de massa a mais nas pontas. Por quê? Quando você põe o piso régua, as pontas, elas descem. Se você colocar um pouquinho mais de massa, você força a massa, ela ficar no mesmo nível. Vamos colocar aqui, ó. Coloca o nosso nivelado aqui, ó. Os espaçamentos dos reveladores tem que ser bem razoáveis, ok? Esse piso, ele vem bem ao lado. Então, a gente tem que dar uma caprichada aí dos reveladores. Dois nas pontas. Um em cada ponta. Divide mais ou menos duas ou três pecinhas aqui. E, show de bola. Colocou. Aí o que acontece? Aquele pouco de massa que você pôs nos cantos, não vai deixar essa peça descer. Você vai bater no meio pra ele chegar. E aqui, como tem um pouco mais de massa, ele vai demorar pra ser bem. Aqui, ó, ainda não desceu, ó. Mesmo batendo aqui, acertando aqui, ó. Aqui ainda tem margem pra ela poder descer mais. Aqui faltou um pouco de massa. Agora a gente levanta aqui, ó. Bota um pouco de massa aqui, onde faltou. Agora só pôr as cunhas. Eu começo sempre do centro pras laterais. Você forçando o centro primeiro, depois as laterais. Você força um pouquinho mais rápido. Um pouco mais rápido. Zerou, galera. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa. Você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulista profissional como eu tenho. Se você já é regulando a construção, também vem aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas pra vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp pra tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal. Mais uma vez, agradecemos. Curta, compartilhe e deixe seus comentários. Novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui.